E mulher maravilhosa, ela é linda demais Feito de uma princesa, sua beleza satisfaz É a linha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, me chamar de meu bem Eu tô sempre mais aquejada, porque ela tá tão bem Foi o tom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou meu cavalo, e me convidou também É a linha do vaqueiro, e eu amo e quero bem E mulher maravilhosa, ela é linda demais Feito de uma princesa, sua beleza satisfaz É a linha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e chamar de meu bem Eu tô sempre mais aquejada, porque ela tá tão bem Foi o tom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também É a linha do vaqueiro, e eu amo e quero bem Puxa, mas eu sou Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era na oligão Mas tá sentindo falta da cama arrumada Das roupas pela sala O cheiro do amor no mar O cheiro do amor no mar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tô louco pra me encontrar Ô bebe vem me procurar Já mais eu sou Bruno C.B.S. de Surima Norte O verdadeiro massacre Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Ela só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era na oligão Mas tá sentindo falta da cama arrumada Das roupas pela sala O cheiro do amor no mar O cheiro do amor no mar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tô louco pra me encontrar Ô bebe vem me procurando 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 Qual é o parceiro Cacim da Vila, né, Camargo, em Bordalcó, Pernambuco, tamo junto Isso é o menino de Valente Alves Qual é o parceiro Fabio, divulgações da Vila Alves Isso é o menino de Valente Alves Qual é o parceiro da divulgação, estamos juntos A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado O vaqueiro do sertão, maluco apaixonado Nasci lá no pé da serra, eu me criei no meio do lugar Tomando banica, cacimbo na mesma torre cedo Tomando leite de vaca, compro o bisco e me levou Não tô nem cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo o cavalo do gado, eu bato na canela Eu vim lá do sertão, não tenho visto Nessa cidade eu sou chamado de maturto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do gado, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho visto Nessa cidade eu sou chamado de maturto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do gado, eu sou um doutor também Agora meu vaqueiro estourado, o gato do paletão Vaz é rurão A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, maluco apaixonado Nasci lá no pé da serra, eu me criei no meio do lugar Tomando banica, cacimbo na mesma torre cedo Tomando leite de vaca, cocôs, piscos e livrês Montando e cavalo, barbo rolando em cima da cela Ouvindo o cantar do gado e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tenho visto Nessa cidade eu sou chamado de maturto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do gado, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho visto Nessa cidade eu sou chamado de maturto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do gado, eu sou um doutor também Por meu roqueiro estourado, Ronaldo Fete atrevido Tamo junto Isso é o menino de pé, não é de ao vivo Aristei me importado, me importado Por meu parceiro estourado, aqui no sítio, bingo Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que senti saudade E ainda ama o seu neguinho Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que senti saudade E ainda sou seu rock Ainda lembro com saudade Daquele teu beijo E você me abraçava com tanto desejo Naquela cama grande nós se encobertou A gente suadinho ali fazendo amor Naquela cama grande nós se encobertou A gente suadinho ali fazendo amor Pra se sentar, matasse, eu já teria morrido Eu tô me acabando sem você comigo Põe aquela música que você gosta Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que senti saudade E ainda sou seu neguinho Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que senti saudade Me liga, dá só um toque pra mim Eu tô me acabando sem você comigo Põe aquela música que você gosta Eu tô me liga, dá só um toque pra mim Eu vou mostrar que senti saudade Eu vou me embriagar Eu vou morrer por ela Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que senti saudade E ainda sou seu neguinho Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar um toque pra mim Vou mostrar que senti saudade E ainda sou seu neguinho Esse é o menino diferente ao vivo Olha meu raqueiro, Tony Baldock Vai guia ser sua, meu amigo E ainda sou seu neguinho Bruno Cedez, de Surima Norte Incontência, sem limites Só a roupinha boné Ei mulher, só a roupinha boné Ei mulher, parece que tu perdeu Nesse cara não soubeu, eu sei lá que já vou Bora meu parceiro, vem na show Vem na show, vai na questão Meu amigo de Assis Carvalho, eu curto Bora meu parceiro, chapa da pisadeira Essa é sua, papai Eu sou casado, já vou da putaria Acontece que hoje em dia estou bastante mudado Vou apertado, depois de ouvir vazado Os ventos do WhatsApp, minha mulher recebeu Tem um galhado com a roupa igual a minha Rocha na pisadeira, ela jura que ela errou Mas você sabe que o menino é diferente Saiba que eu sou inocente, esse cara não sou eu Ei mulher, sou a roupinha boné Ei mulher, sou a roupinha boné Ei mulher, parece que tu perdeu Nesse cara não soubeu, eu sei lá que já vou Ei mulher, sou a roupinha boné Ei mulher, sou a roupinha boné Ei mulher, parece que tu perdeu Nesse cara não soubeu, eu sei lá que já vou Eu sou casado, já vou da putaria Acontece que hoje em dia estou bastante mudado Vou apertado, depois de ouvir vazado Os ventos do WhatsApp, minha mulher recebeu Tem um galhado com a roupa igual a minha Rocha na pisadeira, ela jura que ela errou Mas você sabe que o menino é diferente Eu sou inocente, esse cara não sou eu Ei mulher, sou a roupinha boné Ei mulher, sou a roupinha boné Ei mulher, parece que tu perdeu Esse cara não soubeu, eu sei lá que já vou Ei mulher, sou a roupinha boné Ei mulher, sou a roupinha boné Ei mulher, parece que tu perdeu Esse cara não soubeu, eu sei lá que já vou Eu sou a mulher Bota por ela, do março eu sou Olha meu parceiro, vai com produção de barba Meu parceiro é merçom na bicha Aristeira e importável Esse é o menino diferente ao vivo Olha meu parceiro, hoje, quando o paredão tamo junto E lá vem ela dança É quebra doce e para Dança da pisadeira e também dá pra dançar Se eu toco o forró, o negarinho randeirão Ela fica parada e não dança mais Mas quando eu toco a pisadeira Começa a se remexer Mete pra lá e pra cá E o coro vai comer Mas quando eu toco a pisadeira Começa a se remexer Mete pra lá e pra cá E o coro vai comer Só toca pisadeira Pisadeira, boa demais Dança, muda Saudadeira e ela dança muito mais Essa negra violenta Que gosta de porrosanha Machará, tudo doido Chama ela pra dançar Só toca pisadeira Pisadeira, boa demais Dança, muda E ela dança muito mais Essa negra violenta Que gosta de porrosanha Machará, tudo doido Chama ela pra dançar Mais um sucesso nosso pra tocar no seu paletão, tapão E lá vem ela dança, é quebrado sem parar Tantando a pisar, desligar, pegar pra dançar E eu toco um forró, um regalinho rondeirão Ela fica parada e não passa nada Mas quando eu toco a pisadinha, começa a se remexer Peste pra lá e pra cá e o couro vai comer Mas quando eu toco a pisadinha, começa a se remexer Peste pra lá e pra cá e o couro vai comer Só toca a pisadinha, pisadinha, é bom demais Essa dor, dança, velhinha, ela dança muito mais Eita negra, violenta, que gostado Com a rosinha macharada, tudo doido chama ela pra dançar Só toca a pisadinha, pisadinha, é bom demais Essa dor, dança, velhinha, ela dança muito mais Eita negra, violenta, que gostado Com a rosinha macharada, tudo doido chama ela pra dançar Esse é o Menino Diferente ao vivo Bora minha amiga Thaís do Santos, São João do Carumarão, tamo junto Aristide Imporável Olha meu parceiro, tamo assim Olha o Debochato e Cambeleira, tamo junto Olha mais um sucesso Esse é o Menino Diferente ao vivo Eu vou mostrar pra você como se pega uma darada E se quiser aprender, se ligue nessa pega Eu vou mostrar pra você como se pega uma darada E se quiser aprender, se ligue nessa pega É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que papai gosta Eu vou mostrar pra você como se pega uma darada E se quiser aprender, se ligue nessa pega Eu vou mostrar pra vocês como se pega uma darada E se quiser aprender, se ligue nessa pega É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Aristele, importado Foi meu parceiro do CD de Jardim, tá comigo Uhul Uhul Uhul